Buenas, galera de Garibaldi, galera da Serra Gaúcha, eu sou o JJ, vocalista da Stereo Sound e tô aqui pra convidar vocês pra este sábado, dia 27 de setembro, a festa Surftronics que vai contar com a nossa primeira vez aí no Cultive Bar em Garibaldi e estaremos lançando o nosso CD e DVD Stereo Sound ao vivo na ilha tocando também um mix de rock, reggae, surf music pra galera curtir, beleza? Neste sábado, 27 de setembro, Stereo Sound no Cultive Bar aí em Garibaldi chega junto, vamos curtir, olha o clima, olha o clima, he he, feitou!